Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. E vamos falar os temas que venceram a última enquete. O tema de hoje, a corretagem de imóveis é respeitada pela sociedade? Em segundo lugar, financiamento imobiliário, quais os resultados e as perspectivas do crédito imobiliário para o ano de 2015? Terceiro, quais as vantagens tributárias da pessoa jurídica inscrita no Cresce São Paulo que aderir ao Simples Nacional? E também vamos comentar, você se sente preparado para ser um bom corretor de imóveis? E vamos falar sobre o tema de hoje, a corretagem de imóveis é respeitada pela sociedade? E para falar deste assunto, nós estamos aqui com o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto. Viana, bom dia! Bom dia, Gilberto. Bom dia, colegas. Estamos aqui mais uma vez para participar desse importante momento na TV Cresce. Vamos lá ao nosso assunto. Já que o tema é sobre a questão de se a sociedade é respeito à nossa atividade profissional, presidente, podia comentar a respeito daquela pesquisa da revista Seleção. Muitos colegas não sabem que existe essa pesquisa por essa revista. É, uma revista Seleções, uma revista de respeito, ela faz uma pesquisa uma vez por ano sobre o prestígio de marcas, produtos e também de profissões. E nessa pesquisa, nós, corretores de imóveis, não temos estado muito bem. Sempre das 20 profissões mencionadas, estamos sempre lá no 18º, 19º, 17º lugar. Portanto, numa condição muito difícil. E é uma visão clara de que a sociedade não deposita no corretor de imóveis a confiança que nós julgamos que seja necessária para que possamos exercer a atividade com um bom aproveitamento. Então, é claro, em razão disso, o Cresce está desenvolvendo um trabalho. Nós nos reunimos no ano passado, a diretoria, o Conselho Pleno, conversamos a respeito e partimos para uma campanha que é denominada de Muda Brasil. E essa campanha visa mudar o nosso país através da mudança das nossas práticas, das nossas atitudes enquanto corretores de imóveis, mudando o nosso comportamento perante a sociedade. Na última quarta-feira, presidente, o senhor fez a Quarta Nobre, que foi transmitida ao vivo pela TV Cresce. E o senhor falou exatamente nesse tema que o senhor acabou de comentar. A palestra falou mudanças no Brasil e nos corretores de imóveis. O senhor mencionou nessa palestra, que eu não acompanhei, mas eu acho que seria importante tecer algum comentário a respeito do que o senhor comentou, principalmente pela pergunta da nossa colega Cátia Massa, aquela pergunta. Não acho que a profissão de corretor é respeitada, como devemos proceder nos casos em que os clientes, que após utilizar os serviços do corretor de imóveis, agendam a visita para saber o endereço, depois eles retornam sozinhos para tentar fechar o negócio diretamente com o proprietário, passando o corretor para trás. Não é isso? Então, podia comentar a respeito disso, presidente? Eu quero dizer à colega que é o resultado dessa pesquisa. Mostra que a sociedade tem restrições com a nossa atividade profissional. E é claro que o grande número de corretores de imóveis são pessoas sérias, respeitadas, pessoas que fazem o seu trabalho com dedicação. Porém, alguns poucos que agem de maneira errada trazem esse desprestígio à nossa atividade profissional. É importante lembrar que todos nós somos chamados por um único nome, corretores de imóveis. Quando um erra, o erro pesa sobre toda a comunidade. E aí fica muito difícil. Agora eu te digo uma coisa. No meu escritório, o corretor é muito respeitado. O cliente entra no meu escritório, ele é muito bem tratado, até porque se nós não tratarmos bem nossos clientes, nós vamos perdê-los. Portanto, eles são muito bem tratados. Mas eu lhe digo uma coisa. Quem manda no meu escritório sou eu. Na minha ausência está lá a minha esposa e está a minha filha. Então, no meu escritório tem quem manda. Não é o cliente que manda no nosso escritório. Há muitos colegas que não assumem a personalidade profissional e trabalham com uma insegurança e com falta de conhecimento. Quando o cliente entra no escritório, quer deixar o imóvel para vender e fixa o valor do imóvel, e eu vejo nitidamente que aquele valor não é um valor adequado para aquele imóvel, eu digo para o cliente, olha, não dá. No preço que o senhor está pedindo, eu não tenho condições de trabalhar essa intermediação. O preço do seu imóvel gira em torno de, e dou a minha posição. Caso ele não concorde em deixar o imóvel com um preço que eu julgue adequado para que eu possa fazer a venda, ora, é claro que eu não vou ficar com esse imóvel no meu escritório. Eu nem quero. Porque o que vai acontecer? Vai passar 30 dias, 60, 90, 6 meses, 1 ano, eu não vou ter nenhuma proposta, não vou ter nada para dizer para esse proprietário. E o que o proprietário vai dizer por aí? Que eu não tenho capacidade, que eu não fiz nenhuma proposta, que eu não dei nenhum telefonema. E aí, o meu nome fica ruim na praça. Então, eu já corto mal pela raiz. Se o imóvel não tem preço adequado, eu já não aceito. Se é um imóvel que eu não aconselharia meu filho comprar, meu irmão, alguém de minha família comprar, ora, por que é que eu vou ficar com ele? Se eu não confio e sei que não é bom? Eu dispenso imediatamente. Assim como, quando eu exijo do cliente a assinatura da autorização de intermediação, de venda ou locação. E ele se recusa a assinar. Ah, evidentemente que eu me recuso a aceitar trabalhar nessas condições. Porque muitos colegas aceitam uma autorização verbal, o que é proibido por lei. A nossa legislação proíbe. Nós temos que estar autorizados por escrito. E o documento de autorização tem que ser um documento que seja bom para você, corretor de imóveis. Você tem que fixar ali o valor, o percentual da sua remuneração, a forma com que ela lhe será devida, a partir de que momento, se é no recebimento do sinal, se é na conclusão final do negócio. Tem que deixar bem claro e contratado com o cliente, assinado por ambas as partes, porque lá na frente se der problema, você tem a garantia do documento assinado. Então, quando isso com relação a quem quer vender-se o imóvel ou alugar. E aquele que quer comprar o imóvel, ele tem que assinar a ficha de visita. Aquele que quer fazer a locação, tem que assinar a ficha de visita. Eu tenho que ter um documento que comprove que eu é que fiz a apresentação daquele imóvel àquela pessoa. Caso ele se negue a assinar, evidentemente que eu não vou levar ele para ver o imóvel. Porque se ele volta lá, fala direto com o zelador, com o proprietário, ele pode fazer o negócio e eu fico sem a minha remuneração. Então, veja, a nossa proposta, nesta campanha Muda Brasil e vamos começar mudando por nós, corretores de imóveis, é essa, para mudarmos a nossa postura e fazer valer o nosso posicionamento. O corretor de imóveis tem que ter a gerência do negócio imobiliário em suas mãos. Não pode, de maneira nenhuma, deixar para o cliente. O cliente, ele é leigo em transações imobiliárias. Ele faz uma, duas, três, quando muito, cinco transações durante toda a sua vida. E nós, corretores de imóveis, quando bem-sucedidos, há momentos em que fazemos transações quase que diariamente. Portanto, quem entende, somos nós e não eles. Por isso, nós é que temos que ter a gerência do negócio. Agora, se você não tem condição de ter a gerência do negócio, de ter o mando do negócio em suas mãos, aí fica difícil exercer a atividade profissional. E muitas pessoas, corretores, julgam que a atividade da corretagem imobiliária é uma coisa simples. Esquecendo-se que é uma das profissões mais difíceis e complexas que existem no mercado. Tanto é que é pequeno número de colegas que são bem-sucedidos. Não é grande, porque é muito difícil a profissão. E a maioria vem para a profissão imaginando que é só mostrar o imóvel, assinar um papelzinho e está feito o negócio. E, na realidade, não é nada disso. É muito mais complexo. Então, colegas, é tudo uma questão de posicionamento. Se nós, corretores de imóveis, nos posicionarmos como gerente do negócio, o mando do negócio, nós vamos ser respeitados pela sociedade, sim. Agora, enquanto nós permitirmos que o cliente mande dentro do nosso escritório, com certeza absoluta, nós não seremos respeitados. O Felizardo Ribeirão Preto, ele faz essa colocação, por exemplo, a sociedade respeita a corretagem através do corretor, que se garante ao profissional corretor. Sendo ele capaz e eficiente, nossos honorários serão respeitados. Ele manda aqui um forte abraço. E o Valdir Rodrigues de São José dos Campos, ele faz a colocação, senhor presidente, com esta visão da sociedade, como podemos exigir a exclusividade da venda, que, na realidade, está em baixa. Exclusividade, na autorização, está falando da exclusividade. Valdir de São José dos Campos, presidente. Valdir, a exclusividade é tudo uma questão de conscientizar o cliente. Você veja, no Paraná, a exclusividade é uma regra comum. Ninguém trabalha sem exclusividade. Paraná, Santa Catarina, o sul do país, Rio Grande do Sul, é fato comum a exclusividade. Agora, aqui no estado de São Paulo, não. Os próprios corretores não exigiram dos clientes o contrato de trabalho com exclusividade. tornou-se prática comum de mercado dispensar esse documento. O que eu acho muito errado, porque a exclusividade é a que nos proporciona segurança para fazer a transação. E é tudo uma conscientização para o cliente. E te digo uma coisa, se nós trabalhássemos mais próximos uns dos outros, nós, corretores de imóveis, fizéssemos mais parcerias, a exclusividade seria mais presente. Digamos, numa situação, o cliente chega no teu escritório e diz, olha, eu vou deixar o imóvel para vender. Ah, tudo bem. O senhor, por favor, me assine aqui um documento com exclusividade. Ele vai dizer, mas como? O senhor queria deixar com mais dez escritórios. Ah, tudo bem. O senhor me assina a exclusividade e eu faço o subestabelecimento dessa exclusividade para os outros dez escritórios, sem problema. Só que aí o senhor vai tratar da transação diretamente comigo. Não vai ter dez escritórios diferentes ligando para o senhor. Inclusive, para a segurança da sua família, que está lá no imóvel, vai ficar muito mais confortável, estando direcionado sobre a responsabilidade de um só. E aquele que vender, evidentemente, eu vou fazer uma parceria. Nesse subestabelecimento, eu faço a parceria de uma transação. E aí, o que vai acontecer? A possibilidade do cliente de assinar essa autorização com exclusividade, ela cresce. E se todos nós fizéssemos dessa forma, todos nós teríamos exclusividade. E todos nós poderíamos fazer muito mais parcerias. Porque você teria certeza de fazer parceria com um colega que tem uma exclusividade, é certeza que nós vamos receber os nossos honorários sem dor de cabeça. portanto, colega, a exclusividade tem que ser uma realidade no nosso mercado de trabalho, porque só ela proporciona uma segurança para o corretor de imóveis e uma tranquilidade para o cliente. E a culpa de não termos exclusividade não é do cliente, ela é só nossa, que não temos argumentos, não temos uma postura adequada para transmitir a confiança para que ele nos assine esse documento. Então é uma questão de postura, volto naquela conversa, muda Brasil, vamos mudar o país mudando por nós corretores de imóveis, usando boas práticas, tratando com respeito o cliente, não vamos fazer da nossa remuneração o objetivo final da transação. O objetivo final da transação tem que ser sempre o anseio das partes alcançadas, o sucesso do negócio. E muitos colegas entram na transação pensando exclusivamente na sua remuneração, sem se preocupar com a boa qualidade do serviço, sem se preocupar em analisar as certidões adequadamente, sem conferir os documentos que são necessários. Há colegas, e nós temos isso comprovado através de processos éticos disciplinares, que são milhares, que acabam forçando a venda, coisa que é proibida pelo nosso Código de Ética. Nós não podemos influenciar na decisão do cliente. Nós temos apenas que dar uma orientação técnica, uma assessoria técnica, para a proteção do patrimônio daqueles que estão envolvidos naquela transação. Então, por isso, nós não podemos influir na decisão do cliente. Infelizmente, há colegas que forçam o fechamento do negócio, mesmo sabendo que aquele imóvel não é adequado para aquela família. Infelizmente, agem assim. Com isso tudo, a nossa imagem fica uma imagem mercantilista, em que a sociedade acaba se precavendo contra esse profissional. E isso tudo é prejuízo financeiro para todos nós. Então, o grande segredo para que o corretor de imóveis seja muito bem sucedido é quanto mais honesto e observador das necessidades do cliente, ele será um profissional de maior sucesso e que vai ter uma remuneração superior aos demais. Então, a seriedade, a honestidade, as boas maneiras são as ferramentas que devem estar presentes no dia a dia do nosso trabalho. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, encaminhe para a TV Cresce ou alguma sugestão positiva que deve ter ocorrido com o seu modo de atuar no mercado imobiliário? Eu faço uma colocação aqui, presidente, por uma questão ética entre os profissionais da área. Isso pode melhorar a visão que a sociedade tem atualmente sobre a classe de corretor de imóveis? É claro, se melhorar o comportamento ético aí, evidentemente, vai refletir de imediato na imagem perante a sociedade. Agora, o que precisa a sociedade nos respeitar e aí o corretor de imóveis confunde as coisas. Há corretores que, quando atendem o cliente, atendem com toda educação, respeito, carinho e tudo mais. E aí o cliente costuma se sobrepor ao corretor e colocar normas e exigências naquela relação. E aí o corretor tem que saber se impor, porque ser bonzinho é bobagem. Nós temos, sim, a que ser honestos, claros e transparentes. Agora, nós temos que colocar o nosso ponto de vista profissional e técnico de maneira bem firme. Não adianta se submeter à vontade do cliente sabendo que aquilo vai contra a possibilidade da realização de algum negócio com a mercadoria que ele nos traz. Então, nós temos que aprender a nos impor e a não aceitar incumbência que sabemos que não vai ter bom resultado. O nosso código de ética ele é bem claro, né? Nós não podemos aceitar uma incumbência para a qual nós não estamos preparados tecnicamente para desenvolvê-la. Assim como uma incumbência que nós sabemos que não terá o resultado pretendido ao término. Então, é agir com seriedade, com honestidade, porém, sem nunca baixar a cabeça e ter muito cuidado, né? Porque tem um problema sério o número de pessoas desonestas que estão no mercado, não corretores de imóveis, mas de clientes que tentam de alguma forma ganhar algum dinheiro de maneira não correta e usando para isso o corretor de imóveis é grande o número de pessoas assim. Então, nós temos que tomar cuidado. Tudo tem que ser escrito, é preto no branco, assinado embaixo, todo e-mail tem que ser arquivado, toda mensagem de telefone celular tem que ser arquivada, impressa, guardada numa pasta para que a gente no futuro se tiver problema possa comprovar qual foi o nosso comportamento durante toda aquela transação e para que possamos ter os nossos direitos preservados e principalmente a nossa boa imagem perante a sociedade. Em São Paulo são 10 horas e 21 minutos horário de verão. José Carlos Grote de Poá presente, ele coloca aqui bom dia presidente Gilberto. A sociedade respeita, mas o sistema de venda que é feito em plantão de vendas de lançamento é muito ruim. Não tem regra confiável de vendas. O corretor desvia cliente de outro oferecendo preços menores que o outro, tem estagiário vendendo imóvel sem responsabilidade e não quer tirar o creche. No meu ponto de vista, nós deveríamos teríamos que arrumar uma regra nos plantões de vendas exigir de colocar o número do creche na lista da roleta. Tem muito estagiário fazendo concorrência desleal. José Carlos de Poá presidente. José Carlos, bom dia, prazer falar com você. Obrigado pela sua presença na minha palestra quarta-feira passada. Olha, o que você está falando é uma grande realidade. O que se vê nos plantões de lançamentos é uma verdadeira carnificina. Normalmente é um número três, quatro vezes a mais de corretores do que o necessário para poder atender os clientes daquele lançamento. É impressionante. Agora, eu não entendo como é que os corretores se submetem a essas exigências. Isso é um absurdo. Se eu estou num plantão e tem estagiário e o estagiário está vendendo, olha, eu tenho que denunciar o Cresce. O nosso código de ética diz que a partir do momento que você tem conhecimento de uma irregularidade qualquer, é obrigação do corretor comunicar às autoridades competentes. Então, se aqueles que têm conhecimento, eu estou num plantão, tem um que não pode vender e está vendendo, eu tenho que denunciá-lo imediatamente. Se todos nós denunciarmos, todos nós denunciarmos, as coisas vão ficar bem. O problema é que os colegas se submetem a isso com medo de perder a posição e nem a emprego, porque nós não somos empregados de ninguém, estamos lá no plantão de livre, espontânea vontade. Agora, se nós denunciarmos, aí nós vamos consertar. E se você não for permitido entrar no plantão porque denunciou, aí vamos denunciar a empresa, vamos ao Ministério Público. Nós não podemos fazer de um plantão de lançamento um curral trabalho escravo, isso não pode. Nós temos legislação e temos que fazer valer a nossa legislação. Agora, nós temos que ter a coragem de aplicar a legislação. O Crest está aqui. Nós já denunciamos dezenas de empresas, centenas de empresas ao Ministério Público, com milhares e milhares de pessoas exercendo irregularmente atividade profissional. E é tudo muito demorado, sabe que demora. Os processos andam assim muito lentamente, os prazos são muito longos e a demanda de trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário igualmente comprometida pelo excesso de processos. Mas o Crest denuncia agora eu te digo, Zé Carlos, se todo mundo denunciasse, mesmo que anonimamente, no site do Crest há esta possibilidade. Nós vamos lá fazer a constatação. O Crest não vai chegando e vai mutando. Ele primeiro vai constatar e ele constatando, verificando que o fato é verídico, que procede, imediatamente vai fazer a autuação. Então, é tudo uma questão de nossa responsabilidade. a solução desses problemas está nas nossas mãos. A ferramenta é o Crest. Agora, usa a ferramenta aquele que quer. Quem não quer, aí vai ter que se submeter a viver dentro dessa humilhação de ter o nome de pessoas que não são corretores de imóveis lá na relação dessa famigerada roleta que eu acho isso um absurdo. E também nós precisávamos encontrar uma forma de alterar a legislação para normatizar este relatório, essa roleta, esta prática, pelo menos para que a fiscalização pudesse ter maior facilidade em identificar o pseudo corretor. Então, a sua observação é muito válida, mas eu te digo, a culpa é nossa de não usar as ferramentas que temos disponíveis para tal. já estamos quase chegando ao final da nossa edição do Cresce Clarece. Temos ainda três perguntas. Nós temos aqui a pergunta do Jonathan de Saltinho, São Paulo. Senhor Viana, aqui em minha cidade tem três imobiliárias. Alguma delas trabalham com três aluguéis como garantia ou cheque calção. Gostaria de saber se isso é correto. E sobre a correção do aluguel, aqui ele deve estar perguntando sobre a prestação de serviços do corretor. A lei do Cresce, o certo é cobrar 10% ao mês do aluguel, sendo que algumas imobiliárias têm trabalhado com 6% e 7%. É correto isso? Obrigado. Jonathan, Saltinho. Bom, a nossa tabela permite uma variação de 6% a 10% do valor do aluguel. na administração. Porque se você tem um aluguel grande, é um aluguel de 40 mil reais, 80, 100 mil reais, é claro, você pode negociar com o cliente e cobrar uma redução nisso. Agora, nesses aluguéis residenciais, que é a grande prática de mercado, que é o que mais tem na nossa atividade profissional, a maioria dos colegas cobram 10%. Aqueles que cobram abaixo disso é uma concorrência ruim. mas nós não podemos autuar aquele que cobra até 6%, porque é o que está na nossa tabela. E a exigência de 3 meses de aluguel como garantia de inadimplimento, ela é permitida, sim, mas desde que depositado numa conta poupança conjunta de locador e locatário. Para o término, o locatário possa receber o dinheiro com as devidas correções. Esse dinheiro não pode, de maneira nenhuma, ficar de posse da imobiliária. A lei não permite isso. A imobiliária não pode ficar com o depósito. Ele tem que estar numa conta poupança vinculada entre as partes contratadas. E com relação ao cheque calção, eu não sei, o proprietário que aceitar isso, eu acho que é uma temeridade, porque o que equivale um cheque calção. Se ele não tiver fundo, ele não vai valer nada. Então, eu não sei. Jamais eu aceitaria no meu escritório uma garantia de aluguel num cheque calção, de maneira nenhuma. Elcio de Santo André, presidente, na questão da exclusividade, o problema está também com colegas que não querem fazer parceria. Qual a sua opinião sobre essa questão? Olha, eu te digo o seguinte, a necessidade é que faz o sapo pular. Se todo mundo exigisse a exclusividade e todos trabalhassem fazendo parceria, aquele que não trabalhar na parceria vai ficar de fora do mercado. Então, há determinadas regras que nós temos que impor pelos usos e costumes do mercado. E aí sim, impor a nossa posição. agora eu acho que o colega que não aceita fazer parceria é um colega que deve ser deixado de lado. E vamos partir para aqueles que nos aceitam como parceiros, porque afinal de contas é muito melhor nós trabalharmos em parceria, cada um ganhando o seu, e ver o nosso cliente satisfeito do que não ter o cliente atendido e ninguém ganhar nada. É um verdadeiro absurdo. Alfredo Coelho de Santos, ele faz uma colocação, presidente, parabéns pelo trabalho desenvolvido em prol da categoria e comunidade em geral. Realmente são poucos corretores que agem com a má fé. Entretanto, muitos iniciantes na profissão se envergonham de usar a denominação corretor de imóveis e se apresentam como consultores e até se escondendo sobre pseudônimo. Entretanto, existem milhares de pseudos corretores que anunciam como se os corretores de imóveis ou proprietários fossem. Realmente, muitos compradores e vendedores, após todas as tratativas e encaminhamento, como última vantagem, avançam sem ética sobre a justa remuneração do profissional. É o colega Alfredo da minha cidade de Santos. Pois é, Alfredo, é assim, nós temos todo tipo de problemas. Qual foi a primeira questão que ele levantou, Gilberto? Ele fala sobre os corretores estagiários que têm vergonha de usar o nome de corretor de imóveis. Sabe que na lista brasileira de ocupações, se você entrar lá no site do Ministério do Trabalho, você vai encontrar a lista brasileira de ocupações. E ali você vai ver a nossa profissão, corretor de imóveis. Clicando no corretor de imóveis, você vai ver a descrição. O que é que o corretor de imóveis faz, quais são suas atribuições e você vai encontrar também os adjetivos, corretor de imóveis, consultor imobiliário, assessor imobiliário, intermediador imobiliário. Há um bom número ali de nomenclatura da nossa atividade profissional que pode ser usada no dia a dia, que não estaria errado. Então, agora, eu acho que nós devemos sempre insistir no termo corretor de imóveis. E eu vejo hoje com muita alegria, quando eu chego numa reunião que tem grandes empresários, pessoas de diversas atividades profissionais, aí eu chego e me identifico com corretor de imóveis, normalmente eu acabo sendo a estrela da roda, porque todo mundo quer conversar comigo. Todos têm um imóvel para vender, para alugar, todos ou querem comprar um imóvel, alguma coisa acontece. Então, quando encontram um corretor, querem conversar para poder ter uma melhor noção da nossa atividade. Eu tenho considerado, assim, a nossa opinião muito respeitada nesses momentos. O nosso problema está ali na rua, na hora do negócio, com os nossos clientes que não nos conhecem pessoalmente, portanto, aí aquela questão da imagem que precisa ser melhorada. Mas a questão da nomenclatura da atividade profissional, é permitido algumas delas, eu não me lembro de todas, mas essas que eu citei são as que me veem em memória, mas que estão lá no site do Ministério do Trabalho e que, portanto, podem ser usadas. Presidente, vamos a uma última colocação aqui, porque nós já estamos chegando ao final da nossa edição do Cresce Clarece desta sexta-feira. Quantidade de placa no mesmo imóvel, como a sociedade vê? Ela vê negativamente sobre essa quantidade de placa no mesmo imóvel? Como é que o senhor poderia esclarecer isso para os nossos colegas que nos acompanham nesta manhã? É, a questão da placa é um problema sério. Eu mesmo, quando eu tenho uma placa no imóvel, chego um colega e coloco uma placa do lado da minha, a minha reação é tirar a minha placa de lá. Eu não deixo a minha placa ao lado de outras, porque aquilo deprecia a minha imagem perante a sociedade. Se imaginam um imóvel com três, quatro, cinco, dez placas, isso é um verdadeiro absurdo. Estão mostrando o quê? A minha interpretação, quando eu olho para aquele imóvel e vejo aquele monte de placa, é porque aquelas empresas não têm capacidade para fazer uma intermediação adequada, porque senão aquele imóvel já estaria vendido. Ou então, tem algum problema no imóvel, ou está muito caro ou tem problema de documento, por isso que não vende e está todo mundo lá tentando. Então é um negócio ruim, o corretor deve procurar trabalhar, conversar com o proprietário. E o importante também, o colega vai lá e coloca a placa sem comunicar ao outro colega que já tem placa. É proibido. Você não pode colocar uma placa no imóvel, sendo que já tem uma outra, sem antes notificar por escrito o colega que você também vai colocar uma placa lá. Isso é obrigado. E quem não faz e se for denunciado vai ser autuado pelo CRES. aí o CRES tem que autuar. Porque muita gente só aprende quando dói no bolso, quando fica com restrição no seu cadastro profissional. Então, se alguém colocar uma placa num imóvel que você tem a sua, sem lhe notificar antecipadamente, denuncie-o no CRES para que nós possamos fazer uma autuação. estamos agora nesse momento desenvolvendo uma ferramenta no nosso site que é para quando você colocar uma placa num imóvel, pegue o celular, entre no aplicativo do CRES, tire a foto daquela placa e você vai apertar no botão Send, Enviar. Aquela foto vai para uma pasta sua lá na nuvem do CRES. Você vai ficar arquivado lá. Se algum dia alguém colocar uma placa do lado da tua e vier lhe denunciar que você colocou depois da dele, você já tem a prova que a tua placa já estava lá desde tal dia, tal hora e vai estar arquivada no site do CRES para lhe dar garantia de que você era o primeiro que estava lá. Então, até nisso nós já pensamos e estamos desenvolvendo. Daqui a poucos dias essa ferramenta já vai estar à disposição. E nós temos que trabalhar no sentido de criar grupos de trabalho, cooperativas de trabalho para trabalhar determinados imóveis. Não adianta nós ficarmos reféns de nossos clientes quando o cliente pulveriza essa oferta da sua propriedade através de muitos profissionais, o mais vantajoso para nós é deixar isso de lado e partir para aqueles negócios que são efetivamente nossos para que nós não tenhamos tanta dor de cabeça. colegas de Barueri, Campinas, Guarulho, Novaes, Palmital, Poá, Ribeirão Preto, Saltinho, São José dos Campos, muitos colegas de São Paulo, Santos, nos deram essa carona na edição do Cresce e Clarece desta sexta-feira, primeira de 2015. Presidente, vamos encerrar o programa. Obrigado aí pela participação na nossa edição de hoje, esclarecendo bastante os colegas sobre essa questão da corretagem se ela é respeitada ou não pela sociedade. Então, como o presidente já falou, vamos pensar grande. Muda Brasil, começando por nós, né, presidente? Correto. Bom dia a todos. Aí quero aqui deixar avisado aos colegas que, porventura, que irão pagar o Cresce e perderam o desconto porque está havendo muitas reclamações de que o carnê para pagamento da anuidade chegou com atraso. O Cresce postou no dia 18 de dezembro, o Banco, o Banco do Brasil postou, nos comunicou que no dia 18 de dezembro estaria tudo no Correio. Então, não sei porquê, mas há alguns que têm reclamado que receberam no dia 7, portanto, após o vencimento. Nós vamos ter uma reunião de diretoria que começa agora, ou melhor, já era para ter começado às 10h30. Nós temos essa reunião de diretoria e vamos decidir o que fazer. Eu pediria aos colegas que têm esse tipo de problema e queiram pagar que, por favor, mande um e-mail para o Cresce, entre lá na página do Cresce, tem aquele botão fale conosco, clique naquele botão e mande seu e-mail para cá e nós vamos analisar caso a caso. Tá bom? Muito obrigado, bom dia, um feliz 2015, tenha muito sucesso, conte sempre com o presidente do Cresce. E eu vou falar meu telefone celular. Caso você não tenha, por favor, pegue uma caneta e anote 984-73-1853. Repetindo mais uma vez, 984-73-1853. Bom dia, bom ano, bons negócios para todos vocês. Um abraço. Olha aí, para quem não tinha o telefone do presidente, está aí o telefone na tela. Obrigado pela carona e tenha aí uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios. Eu espero você na sexta-feira que vem. Obrigado e um abraço. Tchau.